O meu nome é Pedro Costa, eu sou morador e empresário na freguesia de Carcavelos, Conselho de Cascais, há mais de 20 anos e venho apoiar aqui incondicionalmente o movimento Viva Cascais e particularmente o presidente Nuno Alves. Realmente tem sido notório nos últimos anos um grande trabalho que foi desenvolvido na freguesia, nomeadamente a grande obra junto à igreja de Carcavelos. Era algo que já se esperava ser feito há muito tempo e nos últimos anos conseguiu-se concretizar esse projeto e ficar realmente uma obra fantástica. O meu voto vai para ele porque efetivamente cada vez mais é um prazer e um privilégio poder trabalhar e morar na freguesia de Carcavelos e Conselho de Cascais.